Oi meninas e meninos também, tudo bom com vocês meus amores? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viram aí, o vídeo de hoje é vídeo de resenha, vocês me pediram muito esse vídeo e aqui está se você é nova por aqui, aproveita para se inscrever, toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal e já vai deixando o like se você gosta de vídeo de resenha, é isso aí, agora vamos deixar de conversa e vem comigo a resenha de hoje é desse creme aqui, creme de pentear, meus cachos, meu poder da embeleze ele contém óleos de argã e oliva, hidrata, nutre e define os cachos, é um creme liberado ó tá aqui, ele tem 300ml, tem filtro solar, eu adorei isso, sem sal, sem sulfato, sem parabéns, sem silicone, sem petrolatos efeito memorizador de caixo, o creme de pentear, meus cachos soltos, traz tudo o que você cacheada precisa para ter o volume desejado e beleza, sua fórmula oferece proteção solar e é elaborada com óleos de oliva e argã que garantem nutrição, mega hidratação e super brilho além disso, a poderosa frutinha crombela é uma fruta aqui que eu não sei dizer o nome, vai ficar ainda até lá pra vocês proporciona um efeito incrível de memorizador que vai deixar seus cachos e você cheios de poder e atitude para muito mais tempo e ele é indicado para todos os tipos de cacho, tá? então tá aqui, pronto, já lemos a descrição do produto, já sabemos o que ele promete agora eu vou deixar vocês com passo a passo, como eu apliquei no cabelo o resultado final, como ele foi se comportando nos day efforts e logo após eu venho falar da minha opinião, aquilo tudo que vocês já sabem, tá? então é isso, fiquem aí com passo a passo Música 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 O que vocês acharam, hein? Viram aí o resultado? Então meus amores, vamos começar pelo preço eu paguei nesse creme aqui de 300ml, eu acho que foi 10,80 é, eu acho que foi esse o preço dele, tá? então eu achei o preço bem ok mesmo é o preço mais ou menos do mercado dos cremes aí de pentear, né? sobre a consistência, vai estar passando aí pra vocês ele é um creme, não é um creme muito ralo mas ao mesmo tempo é uma consistência um pouquinho mais leve não é aquele creme super grosso, super denso, durinho não é, ele é um creme nem leve, nem pesado fica aí no meio termo, mas ele chega a deslizar, a escorregar um pouquinho da mão a embalagem eu achei bem linda mesmo ela é um roxinho com verde, meio azulado achei bem lindo mesmo perfeito, vem falando dos tipos de castros vem dizendo que é liberado bem ok mesmo, qualquer pessoa consegue ler e entender super bem então eu adorei isso agora vamos pra o cheiro gente, eu adorei o cheiro desse creme ele tem o cheirinho de outro creme da Novex que eu já usei ele tem um cheiro bom é um cheiro gostoso, não sei descrever pra vocês mas não é ruim e ele não fixa assim o cheiro muito no cabelo fica bem, bem levinho mesmo você quase não sem agora vamos deixa eu colocar ele aqui vamos para os DFTs o que vocês acharam aí das imagens? vamos lá ele é um creme que ele promete um volumão só que cabelo nutrido e mega hidratado com brilho gente e se eu disser pra vocês que sim ele cumpre tudo com o que promete eu não esperava muita coisa desse creme vou ser sincera pra vocês mas ele me surpreendeu porque ele me deu volume meu cabelo fica super solto a raiz bem soltinha mesmo eu tenho pouco cabelo como vocês sabem tenho pouquinho cabelo meu cabelo é fino então o que acontece ele promete uma mega hidratação nutrição e cachos volumosos que a gente quando testa um creme que promete muita hidratação na nossa cabeça a gente pensa que vai deixar o cabelo oleoso e pesado mas não gente, ele deixa o cabelo leve deixa o cabelo mega macio mega hidratado ao longo dos DFTs eu tô no terceiro DFT hoje e o meu cabelo tá com brilho maravilhoso leve e muito hidratado é aquele creme que eu amo que ao longo dos DFTs o cabelo não vai ficando ressecado parece que o cabelo vai ficando mais hidratado e brilhoso parece até loucura mas é verdade então tá aí eu adorei terceiro DFTs não revitalizei nem um dia não passei nada nesse cabelo nem na frente nem nas pontas nada nem óleo nem creme nada mesmo ele tá aqui ó com resultado real mesmo pra vocês a única coisa um pontinho negativo dele que eu preciso falar pra vocês é que quando você vai aplicando no cabelo ele deixa o cabelo muito esbrançado com aquele aspecto de branco acho que vocês viram aí na aplicação mas quando o cabelo vai secando sai tá e não deixa quando você toca no cabelo você não sente resíduo então eu gostei por isso mas ele deixa o cabelo esbranquiçado na hora que você vai aplicando pra quem gosta de volumão outra coisa que eu quero deixar claro ele deixa o cabelo com um pouquinho de frizz sim porque se você quer ter volume você vai ter um pouco de frizz mas ele também te dá definição brilho e hidratação então é tudo que eu amo eu gosto do cabelo mais volumoso mais soltinho mas que fique hidratado não fique com aquele aspecto de ressecado então tá aí um creme que eu adorei vou usar muito, muito mesmo e eu acho que eu vou comprar o potão de 1kg de tanto que eu gostei dele no verão nossa, esse creme vai ser perfeito porque tem proteção solar é liberado e deixa o cabelo maravilhoso então espero que vocês tenham gostado é isso aí meus amores me deixa aqui nos comentários se vocês já usaram se gostaram se não deu certo quero saber tudo porque o que eu posso amar o cabelo de vocês pode não se adaptar muito bem e o que o meu não pode gostar o de vocês pode gostar tá bom? varia muito não esquece de deixar o like e deixar aqui nos comentários produtos, cremes de pentear, linhas que vocês querem ver resenha por aqui amo todas vocês um super beijo e até o próximo vídeo tchau